a paz do senhor galerinha e como é que tá e aí vai ficar aí se remoendo falando que não vai dar certo que você não é ninguém levanta a cabeça mano vou mandar o único representante do seu sonho aqui na terra é você mesmo como diria emicida levante anda vai levante anda irmão você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra se isso não fizer você correr chapa eu não sei o que vai bora 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 deus não criou coitado não mano deus criou é bomba é tá repercutiu o nome dele nessa terra velho tá perdendo tempo quantas pessoas aí que você não devia ter alcançado falando de deus pra eles e inimigos levar pra você que você não consegue você não é ninguém que ser pecado quem é ele para falar alguma coisa mano ele é mais pecador que todo mundo quantas pessoas que isso não deixou na sua mão para você ganhar e você tá perdendo tempo não ganhando quando chegar a hora porque deus tá vendo né deus tá vindo deus tá voltando deus tá de olho nosso ser mano não vai te pegar na curva e eu fico pensando nisso cara porque quantas pessoas deus não colocou na minha mão para me ganhar ou para mim falar de deus para ele e às vezes a gente é se acha pecador mas a gente é pecador então não entendi muito bem mas esses nossos questionamentos né que a gente não é merecedor de nada que ninguém é não só ninguém é nada aí eu 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 tô na igreja tô tomo sede de taça só mano ninguém é ninguém é tão santo assim que seja merecedor sabe é a graça mano a graça graça de graça é favor e merecido a favor e merecido não adianta você alcançar você não vai merecer a mas eu tô na na igreja todo dia quarta quinta sexta sábado domingo eu oro jeju pulo solto com o pé só o cabalhão tá no poder meu irmão vou fazer o que você quiser se não é merecedor as nossas maiores obras eu como pano de saco né mano para deus as nossas maiores obras cê é doido aí você pega lá aquele livro lá que eu falei para vocês num vídeo aí eu esqueço o nome dele heróis da fé cê pega os caras mano os caras ganham milhões de pessoas com as caras eram os caras do evangelho aí vem você achando que faz muito pra caramba a gente não faz nada cara gente é pequeno demais e às vezes a gente acha que é muito né é a ponto de de menosprezar alguém ou de falar é que a pessoa é isso aquilo né nós somos carne podre e mal cheirosa né bom mas enfim eu quero vir aqui só falar para você que você tá perdendo tempo mano tá perdendo tempo se se alto se auto julgando se auto fragilando é falando que você conheceu complexo inferior sabe que você tá perdendo tempo que você não tem o que você não tem o que você tem tem um importante para Para de ficar sofrendo luxo e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos inexpermíveis Inexpermíveis Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem o valor do Espírito Santo Que move em você Você tem o valor do Espírito Santo Deus não morreu na cruz por ninguém Deus não morreu na cruz porque você não valia nada Deus morreu na cruz porque Ele te ama E Ele quer te ver você bem Deus fala que Quanto que vale uma alma? Mais que o mundo inteiro Então eu quero te falar cara Você vale mais que o mundo inteiro Deus te ama Sai dessa cama Sai dessa depressão Sai disso daí Levanta, canta Louva o Senhor Que Ele não te fez Como cauda não Te colocou como cabeça Amém? Deus abençoe Nenhuma luta para sempre Nenhuma prova para sempre Nenhuma tristeza para sempre São apenas passagens São apenas tempo Às vezes é pra você aprender Mais Pra você se fortificar mais Fica tranquilo E relaxa E tá no controle Relaxa Relaxa Mate o pé Relaxa Relaxa Fim em paz Deus tá no controle Deus abençoe, irmão Fica com Deus Fui Fim em paz